A violência assustadora aumentando O povo aflito sem saber o que fazer Governo frouxo e equipe sem comando Não tem justiça e nem lei pra resolver Essa triste conjuntura corrói a democracia Vejo que a ditadura pode voltar a qualquer dia Essa triste conjuntura corrói a democracia Vejo que a ditadura pode voltar a qualquer dia Só dão direito a quem não é de direito E desse jeito virou esculhambação A nossa gente está cansada de sofrer Querem fazer justiça com as próprias mãos Essa triste conjuntura corrói a democracia Vejo que a ditadura pode voltar a qualquer dia Essa triste conjuntura corrói a democracia Vejo que a ditadura pode voltar a qualquer dia A coisa ficou preta e está pegando Fica difícil de controlar Essa triste conjuntura corrói a democracia Vejo que a ditadura pode voltar a qualquer dia Essa triste conjuntura corrói a democracia Vejo que a ditadura pode voltar a qualquer dia A triste esta triste conjuntura corrói a democracia Vejo que a ditadura pode voltar a qualquer dia A justiça com as próprias mãos em breve A triste conjuntura corrói a democracia Vejo que a ditadura pode voltar a qualquer dia